E aí galera do me salva, sejam muito bem-vindos ao módulo de gases meus queridos, esse módulo vai ser muito louco cara, vamos falar sobre gases reais e ideais, cinética dos gases, vamos passar um pouquinho sobre a lei dos gases, falar sobre a lei de Boyle e a lei de Charles, difusão e efusão de gases, propriedade dos gases, entre outras tantas coisas irmão, então presta atenção cara, vamos começar de leve, vamos começar facilzinho falando sobre as propriedades dos gases, e para começar sobre as propriedades dos gases, eu não poderia deixar de citar uma pequena camada de gases extremamente importante para o nosso planeta, do que eu estou falando cara, da camada atmosférica cara, que é uma camada fina de gases, que ela é presa pela gravidade, a superfície da terra, essa pequena camada, essa camada de gases, ela nos protege por exemplo da radiação, olha só, a radiação está batendo ali e está voltando, então ela nos protege da radiação e fornece substâncias muito importantes para a nossa sobrevivência, como o que cara, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e vapor da água cara, então a camada atmosférica é um conjunto de gases cara, depois que eu falei essa introdução para vocês, olha só cara, para mim te explicar as propriedades dos gases, eu gosto de começar por uma brincadeira que eu garanto que tu já deve ter feito cara, quando tu pegava uma seringa lá, quando tu era criança beleza, e encher de ar, por exemplo, aqui eu tenho uma seringa certo, e quando eu movimento o meu êmbolo da seringa tranquilo, olha só, tem uma hora que os gases eles começam a se acumular e eu não consigo mais mexer certo, porque, porque tem uma pressão gasosa aqui cara, eu sei que tem ar ali dentro certo, então as moléculas gasosas elas estão bastante espaçadas e em constante movimento certo, chocando-se com a parede do meu recipiente, no caso essa seringa, então a primeira característica, a primeira propriedade dos gases, eu já defini, olha só, moléculas muito afastadas uma das outras, certo? moléculas muito afastadas, certo? A primeira propriedade eu já defini, e olha só cara, por exemplo, quando eu tenho um balão de festa lá cara, eu pego um balão de festa, tu vai no aniversário lá e tem um balão de festa, certo? E se eu estourar esse balão, olha só, aqui eu tenho um balão e eu pego lá uma agulha, certo? E eu venho com essa agulha aqui ó, e estouro o balão, dou ele uma fincada no balão, o que que vai acontecer com esse balão cara? Esse balão vai sair voando sem direção, certo? Vai sair voando um balão muito louco aqui ó, uou, 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 vai sair voando um balão muito louco, por que cara? Porque quando eu fumo um balão, o gás ele começa a sair rapidamente, certo? O gás começa a sair rapidamente, e isso sugere o que irmão? Sugere que as moléculas gasosas, elas se movem rapidamente dentro do recipiente onde elas estão, certo? Elas estão em constante movimento, então a minha segunda propriedade eu já defini, olha só, moléculas em constante movimento, certo? Moléculas em constante, vou botar aqui ó, movimento cara, moléculas em constante movimento, essas são as duas principais características dos gases, certo? Olha só, pra ti nunca mais te esquecer irmão, moléculas muito afastadas umas das outras, e moléculas em constante movimento, gases é tranquilo de entender, certo? Eles ocupam todo o recipiente onde eles estão inseridos, e é bem tranquilo de entender pessoal, depois que eu falei essas propriedades, eu gosto sempre de dar uma introdução em algum assunto cara, algum assunto que a gente vai falar bastante durante esse módulo, o que que eu vou te explicar pra ti agora cara? Vou falar um pouquinho sobre pressão dos gases cara, pressão dos gases, olha só, quando tem lá tua bicicleta muito louca lá e fura o teu pneu ou teu pneu tá murcho, o que que tu faz com a bicicleta? Eu vou num posto de gasolina e vou encher esse pneu, certo? Eu vou encher ela com gás, e tem uma hora que não dá mais pra encher, porque tem uma força oposta, certo? Quando eu vou encher o meu pneu, que não cabe mais gás ali dentro, certo? É uma força exercida pelo gás contrária a força que tu tá aplicando. Portanto pessoal, a pressão gasosa eu já defini, olha só, vou botar em outra cor só pra gente não te confundir aqui, ó. A pressão dos gases, certo? Pressão é igual a força sobre a área, beleza? E qual é o sistema internacional que descreve a pressão? Olha só, SI, o SI da pressão que é o sistema internacional a gente representa pelo Pascal, certo? Pascal, meu querido, geralmente descrito por PA, certo? E o que eu vou te dizer agora, tu não pode mais te esquecer, olha só, 1 Pascal equivale a 1 kgm por segundo ao quadrado, tranquilo? A primeira definição de pressão, já que eu te falei agora, então é pressão é igual a força dividido pela área que está exercendo aquela pressão, certo? Outra definição de pressão, pessoal, muito utilizada para gases também é a pressão atmosférica, cara. E o que eu quero dizer com pressão atmosférica? Antigamente se falava muito num barômetro. O que é esse equipamento barômetro? É um equipamento simples nada mais é do que uma coluna, uma coluna de mercúrio, certo? Uma pequena porção de vácuo aqui onde, você não precisa saber isso, tá? Eu só tô dando uma introdução rápida, o que é um barômetro? Onde a pressão atmosférica atua sobre essa coluna de mercúrio e a altura da coluna ela é proporcional à pressão atmosférica daquela região onde tu tá no planeta, certo? Aquela determinada temperatura também. Então, geralmente, quando a gente fala em pressão atmosférica tem outra formulazinha que eu vou botar para você, certo? Pressão, ela também pode ser definida pelo seguinte, olha só. Pressão é igual a DHG. Essas são as duas formas, fórmulas de pressão que vão cair em exercícios, em exemplos, em questões para ti. Com essas duas formas, tu resolve todo tipo de questão que envolve pressões gasosas, certo? Tá, mas José, só um pouquinho. O que é o D, o que é o H e o que é o G, cara? Vou te mostrar agora, meu querido. Olha só. O D é a densidade. Densidade do quê? A densidade daquele líquido que tu vai estar utilizando na tua coluna, certo? Geralmente, é a densidade do mercúrio. Só que vale ressaltar que a densidade, ela pode variar com a temperatura, certo? O H é a minha altura que chegou àquela coluna de mercúrio, certo? E o G é a aceleração... Aceleração da gravidade, cara. Aceleração da gravidade, certo? Então, olha só, cara. Com essas duas fórmulas que eu passei para ti, tu vai conseguir resolver todo tipo de exercício envolvendo pressão, certo? Pressão é igual à força sobre área e pressão é igual à densidade vezes a altura vezes a gravidade. Não é nada difícil, certo? Vamos para um exercício rapidinho, onde a gente vai exercitar esses conceitos que eu passei para ti. Olha só o que diz a questão, cara. Vou botar aqui, olha. O que diz a questão? Suponhamos que a altura da coluna de mercúrio em um barômetro, olha só, o Hg é o mercúrio, certo? Seja de 760 milímetros em 15 graus Celsius, beleza? Então, eu tenho uma altura, né, de uma coluna de mercúrio que é 760 milímetros na temperatura de 15 graus Celsius. Qual a pressão atmosférica em Pascal, cara? Em Pascal. Sendo que os dados do problema me eram dados, olha só, a densidade do mercúrio é 13,595 gramas por centímetro cúbico e a aceleração é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é botar todas essas unidades no sistema internacional, beleza? Vamos começar, então. Olha só, o que me era dado, então, cara? Deixa eu botar a formulazinha aqui antes, a fórmula que eu vou usar. Pressão é igual a DHg, beleza? Essa fórmula aqui que eu vou utilizar. E agora, o que eu faço, Josué? O que eu faço? Olha só, a altura é igual a 760 milímetros, certo? Isso corresponde à mesma coisa que 0,760 metros. Tranquilo, cara? A gravidade me é dado 9, aceleração da gravidade, certo? 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a densidade também me era dado, que é 13,595 gramas por centímetro cúbico. Passando para o sistema internacional, que é quilograma por metro, como é que isso vai ficar, cara? 13.595 quilogramas por metro cúbico. Aí fica fácil demais, cara. Olha só, a altura eu tenho, a aceleração da gravidade eu tenho e a densidade eu tenho. Basta eu botar na fórmula Very Crazy, meu. Muito louca essa fórmula, olha só. Então, a pressão é igual a densidade, densidade, 13,595 quilogramas por metro cúbico, vezes a altura, cara, qual é a altura? 0,76 metros. 0,76 ou 0,760 metros. Vezes a densidade, qual é a densidade? Aliás, a gravidade, a gravidade, que é a aceleração, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Fazendo esse cálculo, olha só, uma conta de multiplicação simples, né? 13.595 vezes 0,76 vezes 9,81. Esse cálculo, cara, vai dar o quê? 1,01 vezes 10⁵, cara, quilograma por metro segundo ao quadrado. Beleza? E olha só, cara, 1,01 vezes 10⁵, quilograma por metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que 1,01 vezes 10⁵, Pascal. Pascal, por quê? Te lembra qual é a definição? Olha só. 1 Pascal é igual a 1 quilograma por metro por segundo. Eu tenho 1,01 vezes 10⁵, quilograma por metro por segundo ao quadrado é igual a 1,01 vezes 10⁵, Pascal. Aqui já estava a resposta do meu problema. Beleza? Se eu quiser fazer mais uma conversão de unidades, olha só como é que vai ficar daí, cara. 1,01 vezes 10⁵, Pascal, que eu estou representando aqui para ti, que eu estou representando aqui para ti, ele representa também, ele é a mesma coisa que 101, cara, 101 quilopascal, certo? 101 quilopascal, por quê? Tu vai entender, olha só, 1,01 vezes 10⁵ significa Pascal, certo? Se eu botar duas vírgulas para a direita, equivale de 10⁵ para 10⁵, então quilopascal, certo? 1,01 vezes 10⁵, também equivale a 101 quilopascal, cara. Beleza, cara? Espero que tenham entendido, gurizada. Bons estudos e até a próxima.